Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do One Piece Pirate Warriors 3, agora a gente está no capítulo 1, episódio 2, o Capitão Kuro e seus mil planos, e a gente jogou uma fase com o Zoro, uma fase com o Luffy, a gente pode voltar a jogar com o Luffy agora, e pode aprimorar ele aqui, para alcançar o nível que a gente estava com o Luffy, Ok, vamos lá! Luffy é um milagre de um milagre, no lindo se esqueceu, e os um milagre, um milagre, um bom, um soul king, ela é se toque uma pessoa que eu sou, um brinde, E aí 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 O que é que você quer? É tudo que você quer. O que você quer? O que você quer? Nem o povo do vilarejo ser derrotado, e a gente precisa derrotar o Capitão Pirata pra parar a invasão da vila. Vamos que vamos. Opa, não sequer o... começar. Acho engraçado quando a opção de começar não é a primeira ali, né? Como é que falou? É lá no norte, e aí a gente pode mudar pra outro membro do bando usando o direcional. Uma marca de aliança vai ser mostrada por qualquer membro que possa usar o Kizuna Rush. Os membros que formaram uma aliança vão aparecer no Kizuna Rush dos outros membros do bando. O máximo de quatro membros podem aparecer. A gente tem que formar aliança com vários membros pra aumentar a força do Kizuna Rush. Ah, legal. Daria pra gente trocar pro Zoro que tá ali embaixo. Bom, tá. Nami tá indo pra lá, então cada um tá indo pra um lado, né? É o que, aparentemente, o Zoro tá indo em dois lugares do mapa ao mesmo tempo, né? A gente tem que ajudar lá embaixo, e também vai ter gente pra cá, ó. Pegamos isso aqui, ó. Ah, o Zap tá ali Eu queria ver se eu conseguia parar de fazer ele força daqui, né? É, tem um capitão ali, olha, como é? Do outro lado. Ali. Onde foi, né? Vamos olhar agora o outro canto ali. Ah, tá. Eles mudaram de rota ali porque o Zob fez armadilha pra ele, tá? Ah, o Zap, o Zap! Pega essa aqui logo. 3. 3. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 1. É isso aí, né? Você vai destruir ele, né? Hã? O que você está fazendo? É, derrubaram ali a barreira que o Zopp tinha botado. Mas a gente já ajuda aqui também, derrubaram. Ou tenta ajudar, né? Complicado aqui. É, aqui a gente conseguiu. O que é isso? É, está na verdade. É, o Capitão, o Capitão... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não se esqueça, se você não se esqueça, se você não se esqueça de deixar o seu lugar. Se você não se esqueça, não se esqueça de me matar! É, a gente precisa ganhar controle do território inimigo aqui. Não tem algum Shepard aqui não, né? Ah. Que bom, Shepard! Ah, o outro ele caiu. Deixa eu só ver a outra base ali que tá... Ah, o outro ele caiu. Deixa eu só ver a outra base ali que tá... Um pouco puxado ali, né? Ah, o outro ele caiu. E aí o outro ele caiu. Ah, o outro ele caiu. Não tem nada de ver... Ah... ... 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 Apenas as defensoras da vila ali da barricada, né? Apenas as caixas, e o meu desejo é... Apenas as caixas! No meio ali, tá? Eu tento tomar isso aqui rápido e depois avançar para o Furo, né? Acho que é o que vale mais a pena de fazer. Aqui é muita gente, né? Já vai cair, já vai cair. Foi, tá, vambora. Agora corre lá para o Kuro, que ele já está lá do outro lado. Está para cá. Deve estar por aqui, olha. Ali era outro capitão, né? Ah, é, o Kuro está ali, olha. Ah, é, o Kuro está? Ah, é, o Kuro, né? Ah, é, o Kuro está ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que aconteceu com você! Vá, venha! Você é o que você acha que é um parceiro? Não é o caminho que nos ajudará! Isso! Isso é uma espécie especial! Não se preocupe com os inimigos! Eu acho que a gente deve ir indo pra lá também, né? Eu acho que aqui mesmo que a gente tem que lutar, né? Eu acho que tem que lutar, né? Eu acho que tem que lutar, né? Eu tô tentando ajudar o Usopp, mas o exército todo vem pra cá, né? Cara, foi um pouquinho puxado aqui. Ah, deu certo, tá? É isso aqui mesmo, eu acho. Cara, muita gente! Que absurdo isso aqui! Vou trocar um pouco pro Zoro, deixa eu ver. Não dá certo ali? Ah não, você troca ali quem é que tá de parceiro, né? É, aí o Usopp entrou no meio da ação ali, tá? Ah, ah. Cara, eu acho que há muita gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui, né? Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! Não sei se tem como fazer chegar mais gente aqui! Não sei se tem como fazer. Não sei se tem como fazer. Não sei se tem como fazeroffsa né! Não sei se tem como fazer chegar menos gente aqui! A usura é ali, ó. A usura tá meio mal mesmo, é. Deu pra curar ele, tá? A gente quase perdeu por causa do Zoro ali. Agora o Kuro deve tá aqui, né? A usura tá meio mal mesmo, 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 né? Minha plana é a verdadeira! Ah, tá bom que caiu logo, hein? 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 Ah, tá bom? Ah, tá bom? Ah, tá bom? Ah, tá bom que caiu logo, hein? Ah, tá bom que caiu logo, hein? Ah, tá bom que caiu logo, hein? Mas, a primeira coisa que a gente não pegou o Rank S justamente pela falta de... Ter pego mais inimigos, mas tudo bem Ganhamos mais combo Fazendo nosso painelzinho, como sempre Ah, aí vem menos moeda até, legal Será que agora vai dar pra jogar com a Nami e com o Zopp também? A gente pegou mais um poste de habilidade Liberou mais coisa na galeria também Aumentou o ataque dos ataques de Kizuna Ah, ali ó, agora dá pra jogar com o Zopp no Free Log e no Dream Log também Mais itens, maravilha Ah, e agora a gente já vai pro Sanji ali, ó Com o episódio do Baratiek, que inclusive é a minha parte favorita até aqui Então vai ser bem legal jogar isso aqui depois Espero ver vocês também na sequência aqui da série Vamos lá encontrar o Sanji, essa parte bem emocionante, legal do East Blue Espero contar com a companhia de vocês por lá também Obrigadão por todos os joguinhos, comentários e compartilhamentos Aquele abraço e até a próxima E até a próxima